E aí, na via, cê pediu, cê vai tomar Ela pediu pra mim botar e o leve bô-pô Ela pediu pra mim socar e o leve bô-pô Ela pediu pra mim dar tapa no bô-pô, tapa no bô-pô E aí, cê pediu, cê vai tomar É só botada, botada, me tô fazendo teu bô-pô, tá botada É, Ê, 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 I am, bô-pô, tá botada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Eu cantei Tchau, tchau